Oi pessoal, nós somos o Denis e a Letícia. A gente está numa expedição pelos 74 parques nacionais brasileiros desde junho de 2021. Nós somos o Entre Parques BR e a gente já visitou 18 parques nacionais. A gente está contando aqui sobre o Parque Nacional de São Joaquim, que fica em Santa Catarina, grande parte dele acessado por Urubici. E esse aqui é o segundo vídeo que a gente tem. Então teve um primeiro vídeo, que se você não assistiu a gente recomenda que você assista, onde a gente contextualiza do parque, a gente conta dos atrativos que tem ali bem pertinho de Urubici, perto do Morro da Igreja. E nesse vídeo, a lei em seguida vai falar do que tem ali perto do Terras do Sul. E eu vou falar do que tem um pouquinho mais longe, que pega ali as dades de Vacas Gordas e de Bom Jardim da Serra. Bom, Terras do Sul na verdade é uma área, um camping que fica colado no Parque Nacional, é vizinho. É um camping ali na beira do Rio do Bispo, super gostoso, muito bem estruturado, né? Pelo que a gente viu. O pessoal muito solícito, inclusive para aqueles que não estão no camping, mas que vão visitar o parque, né? Tomando conta, enfim, super atenciosos. E lá você pode visitar o rio em si, chegando numa cachoeira que a gente não foi, que a gente não conseguiu chegar, mas que eu vou falar depois. E você pode visitar também o Morro Comprido. O Morro Comprido é uma trilha de oito quilômetros, oito e pouco, ida e volta. Mas o maior desafio desse morro, dessa trilha, é o fato de ser piramba a maior parte do tempo e no sol. Não tem sombra em momento nenhum. No comecinho ali, né? Até atravessar o rio. Até atravessar o rio, até atravessar o rio que é uma delícia. Que tem que cruzar duas vezes, inclusive, para começar a trilha. A gente cruzou, tirou o sapato. Aí botou o sapato, aí andou três metros e tinha que cruzar de novo, enfim. Tá aí das coisas que eu mais gosto e menos gosto de ter que fazer. Que é tirar o sapato para atravessar um rio. É a hora que as butuca ou mutuca atacam. Você fica nessa dica aí. Vou espetar o pé. Mas é gostoso, né? Pelo rio. E a gente não quer molhar porque depois tem que usar no dia seguinte porque é estrago. Espero não cair. E aí a gente foi então para essa trilha do Morro Comprido e chegando lá você tem uma vista das montanhas ali ao redor. Você consegue ver uma mata de araucária que é super bonita, né? Ali que, enfim, as araucárias que sobraram, né? Porque era... Na verdade, vou aqui me corrigir. Você não vê uma mata de araucária. Porque se você estivesse vendo uma mata de araucária, teriam outras espécies juntas. Mas só sobraram as araucárias. Porque, né? Essa árvore está em grande risco de extinção. Mas sobraram elas. Então, você lá de cima consegue ver uma grande extensão de araucárias que é uma coisa muito bonita, efetivamente. E você tem ali uma vista 360 das montanhas que vale muito, muito a pena. É muito deslumbrante o todo. E ali por baixo, partindo do mesmo ponto, pelo Terras do Sul também, você tem a possibilidade de visitar uma cachoeira. Segundo o que a gente leu ali nas explicações muito bem estruturadas do ICMBio, você precisaria cruzar o rio, acho que, seis vezes. Seis vezes. Para conseguir chegar nessa cachoeira. Mas, quando a gente foi visitar, tinha chovido muito nos dois dias anteriores. Tanto que, quando a gente chegou no camping, a gente viu que o rio estava bem mudado. Ele tinha subido, aproximadamente, uns 40 centímetros e cruzar esses rios poderia ser perigoso. A gente chegou a ir até o cruzar do rio, a gente passou as primeiras, estava mais ou menos na cintura, um pouco. A água estava com uma correnteza forte e, por segurança, a gente decidiu voltar. É que você falou no começo do vídeo que o pessoal é muito solícito, mesmo com quem não está no camping. E quando a gente chegou lá, tem um lugar para parar o carro, tem um restaurante delícia também, enfim. E veio uma pessoa, a Mari, que trabalha ali no camping, e ela veio conversar com a gente e falou, onde vocês vão? Ah, a gente vai em tal lugar. Ela falou, hum, eu não sei se dá, né? Ou se é arriscado e tal. E foi super bacana isso. Porque, assim, a pessoa que está ali, ela não trabalha no parque, mas ela está lá, ela ajuda a orientar as pessoas. Ela falou, ah, por que vocês não vão por aqui? E aí, a gente descobriu, ela mostrou para a gente outros lugares para a gente visitar. Que é bem bacana essa questão da comunidade mesmo, fortalecer o que tem lá para fazer. Ela não ganha nada, ela não cobra dinheiro, ela não ia ganhar porque a gente não ia acampar ali. Mas ela está ali preocupada, efetivamente, com o nosso bem-estar, né? Com a nossa segurança. E quando você falou de cruzar os rios, acho interessante, de novo, frisar nesse parque. Na maior parte das cruzadas de rios tem uma plaquinha, né? Risco de enxurrada, risco de tromba d'água, risco de correnteza. E é isso, cruzar um rio pode parecer ok. Ah, eu estou dando conta. Beleza, mas se choveu ontem, pode ser que volte a chover, né? Ou se não choveu ontem, né? Você precisa saber mesmo o que pode estar acontecendo com o clima. Porque de repente você deu conta de passar na tua cintura, mas talvez você volte e esteja no teu umbigo. E aí? E você está mais cansado e tal, se dá um escorregão, o que acontece? Então, acho que é bem bacana isso do parque, né? Tanto das indicações quanto das pessoas ali que estão... Cuidando, né? Que estão cuidando. E que foi, inclusive, isso que você falou da volta, né? O motivo pelo qual a gente decidiu não continuar. Porque a gente percebeu que sim, a ida a gente daria conta. Mas a gente tinha visto a previsão antes e tinha uma indicação de chuva no período da tarde. E a gente ficou receoso. Vai que essa chuva antecipa e a gente vai ficar preso, né? Na cachoeira ou do outro lado ali do rio. Sem conseguir fazer o cruzar de volta. Então, a gente decidiu não ir. E foi uma bela surpresa, né? Na realidade. Porque a gente começou a voltar. Tinha uma indicação também ali com placas do parque para ir para o Morro da Cobra. Então, a gente pegou essa trilha para subir para esse morro. E chegando lá em cima, né? Uma trilha curta. Uma trilha de... Um quilômetro. Um quilômetro. Um quilômetro. E chegando lá em cima, você tinha uma visão muito diferente da do Morro Cumprido. Apesar de eles estarem próximos, né? Mas é um morro mais alto. É uma montanha mais alta, não. Mais baixa. Então, você estava mais ou menos na mesma altura, né? Das outras montanhas, assim. Tinha uma formação bem interessante ali. Adoraria ser geóloga nessas horas para entender melhor o que é aquilo que eu estou vendo que pareceu muito único. Eram duas cores, né? Era uma meio amarelada, uma amarronsada, uma mais avermelhada. É. E o corte da montanha era uma coisa que parecia fina, né? Ao mesmo tempo que estava ali sendo sustentada de uma forma muito interessante e curva, né? É. Tanto que a parte de baixo que você... A gente continuou com essa trilha e a gente chegou nesse paredão que é a curva do rio. É... Efetivamente, onde o rio faz a curva. E você tem o acompanhamento do que sobrou, né? Parece o que teria sobrado dessa parede onde o rio bate e faz a curva e que dá essa sensação muito diferente. E uma coisa que foi muito legal, eu acho, pra mim, dessa trilha... É... A gente estava fazendo ela... O tempo estava mais fechado mesmo, né? O tempo estava nublado, estava indicando a chuva. Por isso que a gente não continuou na outra trilha da Cachoeira, enfim. E em um momento específico. E aí a fauna estava, de maneira geral, mais reclusa, né? Mais quieta. A gente estava escutando menos barulho no mato. E teve uma hora que abriu uma janela, né? De tempo. E que foi, assim, um estardalhaço, né? De repente, tudo começou a fazer barulho. Os insetos, assim, enlouquecidos, sabe? A gente via cruzando lá em cima uma movimentação. A gente também se movimentou, porque foi quando a gente decidiu entrar efetivamente no rio, né? Então, é muito interessante ver essas transformações. E foi também nesse momento, né? Que o sol veio, que a coisa se transformou, que você teve o grande encontro, né? O grande encontro. E aqui, a gente não conseguiu seguir até a Cachoeira do Arroio da Pé de Serra. Se eu não me engano, nome completo. Acho que é isso. Nome sobre nome. Depois a gente corrige, se for o caso. A gente não conseguiu chegar, porque não deu para atravessar o rio. Mas foi interessante, porque na volta, então, ali da curva do rio, a gente vinha na trilha. Eu estava na frente e eu dei de cara com uma irara. A irara é um mamífero. A gente já viu eles em outras oportunidades. Não é tão frequente, mas deve ser, tipo, a terceira irara que a gente vê. E ela vinha toda essa altitente bonitinha, assim, na trilha, né? Contra e, como geralmente acontece, na hora que você olha, é a mesma hora que ela te vê. E aí você dá de cara um com o outro e ela sai para o outro lado, né? E você fica com aquela questão. Ai, meu Deus! Era, não era? O que foi que eu vi de eu ter tirado uma foto? Faço o quê? Corro atrás. Não vai correr atrás de bicho, né? Afinal, coitado. Ele já saiu afugentado ali. E a gente foi ler um pouco sobre as iraras. E é interessante que irara, origem indígena do nome, remete a comedor de mel. E ali é uma região que tem bastante apicultura. A gente vê bastante placa, né? Tem bastante mel, que acaba sendo também um risco, né? Para quando você vai caminhar, você tem que ficar muito atento a essa questão das abelhas. Elas podem estar enxameando e tal. E é um risco hoje para as iraras. Porque elas vão atrás do mel e acabam sendo envenenadas. E algumas são caçadas e tudo mais. Mas, bom, tirando toda essa parte ruim e triste e difícil, né? É sempre bacana quando você tem a chance. São poucas as chances, já que a gente vive no mato. Mas são poucas as chances, mas é tão gostoso assim quando você topa com um animal que você bate o olho com o olho com ele, né? E é diferente, talvez isso seja diferente de uma ave, de um inseto ou mesmo de uma cobra, né? Que você olha e ele não está te olhando com aquela cara de mamífero. E quando você topa com o mamífero, você fala, nossa, é um mamífero, né? Então te remete a um monte de coisa carinhosa, fofa, né? Tem o quê de reconhecimento, né? Por sermos mamíferos, não sei. E essa coisa do olhar é muito comum, né? Não é a primeira vez também que a gente está numa trilha e ao mesmo tempo que a gente vê o bicho, é o momento que o bicho vê a gente, né? Esse momento de mútuo reconhecimento, né? Sei lá se o bicho está reconhecendo ou não, né? Como predador, provavelmente. Mas enfim, o ponto de se ver pela primeira vez e ao mesmo tempo. Isso é muito legal. E teve a saída triunfante da Irara também, saltitante, que foi quando eu vi, na verdade, eu não tive esse momento do encontro, mas que foi muito especial. E inclusive fez a gente pensar no quão especial é quando alguém, um fotógrafo, consegue tirar uma foto de um bicho. A gente está no meio do mato o tempo inteiro, a gente geralmente caminha em silêncio, a gente caminha separado um do outro, não é muito distante, mas enfim... Entregas que às vezes ninguém passou por dias ou semanas. Isso, por muito tempo, exato. E a gente vê muito animal, né? A gente vê bastante em comparação, eu acho assim. Mas tirar uma foto, você está ali preparado para efetivamente tirar uma foto, pegar o bicho na sua frente, assim... Acho que fez a gente, a gente já admirava, mas assim, fez a gente admirar ainda mais o trabalho. Então assim, quando vocês verem uma foto de um animal num ambiente natural, nossa, dê muito valor, porque é muito único, né? Não vai ter foto da Irara, não vai ter vídeo da Irara, não se animem aqui, mas vamos mostrar então um pouquinho do que é toda essa parte do Terras do Sul. O inverno Bom, e contando aqui para finalizar do Parque Nacional de São Joaquim, o que está mais longe de Urubici e que pode ser visitado hoje, está ali perto da cidade de Vacas Gordas e da cidade de Bom Jardim da Serra. Então vou contar aqui primeiro de Vacas Gordas, tem ali o Refúgio Santa Bárbara, Recanto Santa Bárbara. Ali tem, fica mais ou menos uns 40 minutos de carro a partir de Urubici e você chega numa casinha onde tem alguns pesquisadores que hoje estão fazendo pesquisa, mas a gente teve a oportunidade de conversar com eles também, é bem interessante ter essa relação, saber o que está sendo feito ali. Só uma coisa, eles ficam em média um terço do ano fazendo pesquisas ali e usando a casa como ponto de apoio. E a pesquisa demora quatro anos. É, pós-doutorado. Super interessante. E ali é um circuito, né? Então você chega aqui, você dá uma volta assim e você volta no mesmo ponto, dá ali uns 16 quilômetros. E você pode fazer isso tudo, você pode fazer de forma parcial, uma parte dá para fazer de carro, você pode decidir só ir se banhar numa cachoeira, só andar na mata, só ver os campos, dá para customizar isso tudo, né? Mas basicamente você parte, então a gente foi fazendo no sentido horário, a gente passou ali na cascatinha, que é onde a gente teve a sorte de ver uma revoada ali de gralhas azuis, que foi super bacana. A gente já tinha visto em outras oportunidades, mas não tanto de pertinho, nem tantas, né? Fazendo essa algazarra. E a oportunidade de tirar foto. E de tirar foto e filmar, né? Que isso é mais raro e aí elas estavam ali deixando isso acontecer. Estavam longe, né? Mas dava para acontecer. Você segue também... Tem ali três quedas do rio ali da Santa Bárbara, onde você consegue também se banhar. Nesse momento a gente não entrou, porque estava bem frio quando a gente foi, apesar de ser verão. Então estava bem congelante. Mas é bem bonito, né? O verão deve ser um negócio... Bom, no verão, no calor, deve ser um negócio bacana de poder entrar. Porque você está entre ali os campos, né? Um pouco mais baixinhos. E aquela mata de Araucá era super bonita, super bem protegida. Enfim, delícia ali. Ficam passando algumas maritacas e tal. Também fazendo bastante algazarra. Você segue depois de uma subida que parece sem fim, né? Nossa, aquela subida que você fala... Cara, não é possível, né? O negócio parece que sobe mais do que vai para frente. Mais do que 45 graus, né? Só vai me filmar chegando na subida morta. Isso aqui é a boa ou a maior notícia? Ai... Mamã? Falta metade. Ah, tá. E é boa. Foi metade. E aí você chega lá em cima no campo realmente, né? Ali estava ventando bastante, né? Estava bem frio esse dia. Estava meio nublado assim. Enfim, não ia chover, mas estava bem frio. É... E bacana você passar. E de novo, né? Que a Lê falou da dança ali. Da... Dos capins. Dos capins, né? É... Bom, para acelerar aqui. Tem o morro ali do baú. Que também tem uma vista super bonita. E aí você desce. E no final dessa trilha quase chegando onde você estacionou. Você chega num lugar mágico. De repente você corta ali para a cachoeira do Chaxim. É... E aí você fala. Ah, beleza. Cachoeira do Chaxim vai ter um chaxim, né? Talvez. Bom... Você vai andando e de repente você se dá conta que você está numa floresta de chaxins. É... O chaxim, geralmente a gente via, né? A gente já falou um pouquinho disso num outro vídeo. Mas a gente via eles dessa largura mais ou menos. Quando adultos, né? Altos e tal. Bonitos. E aqui os chaxins eram assim, né? É... Um grudado no outro e só chaxim. Aquele chão que era fofo, né? Deve ter sei lá quantas vezes, né? Que o chaxim morreu um em cima e aí foi brotando outro e outro e outro. É... E como a gente nunca tinha visto esse tipo de formação, é... De... De floresta, né? A gente ficou se perguntando ali, será que isso é natural? Por que que você acha que tem só chaxim? Qual a sua teoria? Nossa, eu não consigo pensar em qualquer... Por quê? Você acha que é natural ou foi plantado? Meu, esses chaxins são muito antigos. Pro tamanho do tronco deles é um negócio impressionante. Se foi plantado, foi plantado há muito tempo. É... Agora, por que que não cresceu mais nada perto do chaxim? Ele dominou assim? Nossa, não sei. Eu acho que tem a questão da água, né? De tá perto de uma cachoeira e tal. E que a reprodução do chaxim depende da água. Mas... Não sei por que que outros... Outras espécies não dominaram desse jeito. É muito impressionante. Não sei se é alguma coisa do solo especificamente. Algum nutriente específico aqui. Bom, vamos pesquisar. E você? Eu acho que essa área foi inteira desmatada. E assim como a gente já viu que a samambaia às vezes ela retoma uma área desmatada e ela domina. O chaxim, a gente aprendeu que é uma samambaia açu. Uma samambaia grande. Talvez tenha acontecido aqui. De repente, o chaxim dominou. Assim como a samambaia dominou em alguns outros lugares. E aí o chaxim tá recompondo. Mas aí ele encontra um espaço muito bom pra ele e ele fica sozinho. Acho que pode ser uma possibilidade. Uma boa teoria relembrar a questão da samambaia. O samambaial. Verdade. E a sorte que tinham os pesquisadores, eles eram biólogos. E a gente conversou com eles e eles confirmaram, né? Que era natural. E depois a gente viu várias formações muito parecidas ali dentro do parque. Só nessa que a gente conseguia andar mesmo. Que tinha uma trilha, né? Mas a gente via as faixas de chaxim. Então é uma coisa realmente impressionante, assim. Bacana de ver como foi protegido. Enfim, a gente não tem história, né? De como isso foi protegido na época em que o chaxim era muito extraído pra fazer vasos. Mas, pô, bacana de ver. Não tinha ideia, né? Você também não. Não, não tinha. Uma coisa assim, é... Num primeiro momento você não sabe muito bem o que que você tá vendo, né? Porque o chaxim tinha um tronco tão grande que parecia tronco de outras árvores, né? Árvores com uma copa muito maior, muito mais alta, assim. Quase uma figueira, né? E aí ia um em cima do outro. É. Então você tinha meio que parecendo as raízes. Só que não era exatamente o que você... E baixinhos, né? Eles não são iguais. Não. E você caminhava e era aquela coisa meio fofa. Você não sabia se aquilo era chão, exatamente. Então foi uma experiência muito nova, né? A gente não tinha muito registro do que que era, porque efetivamente era a primeira vez que a gente tava entrando. Os pesquisadores depois contaram pra gente que aquele espaço é um espaço muito propício pra procriação, né? Pro aumento da espécie, porque ele é muito úmido. E o chaxim gosta de espaços sombreados e úmidos. Então tava ali aquela queda d'água, né? Ele tava ao longo do curso do rio e foi, assim, um espetáculo, né? Eu acho, inclusive, que o parque deveria se chamar o Parque Nacional do Chaxim, né? De tão forte que foi a experiência que a gente teve com o chaxim. E um pouquinho mais longe tem a cidade de Bom Jardim da Serra e ali tem o acesso pro Cânion Laranjeiras. Cara, o Cânion Laranjeiras, primeiro, o acesso se dá ali por uma propriedade particular, que tem uma senhora ali, a Dona Azuê, super gente fina, recebeu a gente super bem, contou um pouco da história do lugar, enfim, uma pessoa que tá ali de coração. E a trilha acaba sendo fácil, né? Essa trilha, ela tem uma subida, uma descida, enfim, não é tão fácil quanto outras que a gente viu, mas é uma trilha que é possível. E aquilo, né? A gente vinha da terra dos cânions ali, de aparados da serra, de Serra Geral. E, sinceramente, acho que a gente tinha expectativas um pouco diferentes. A minha expectativa era assim, ai, tá bom, vamos lá, né? Vamos chegar no Cânion. Tava meio tarde, eu achei que talvez tivesse fechado. E, cara, você chega naquele Cânion Laranjeiras e é isso, né? Não tem um Cânion igual ao outro, não tem um mais bonito que o outro. Tem tudo diferente e você se encanta com o que você vai vendo. Então, você chega, ele é um Cânion que não é tão largo quanto os Cânions que a gente viu ali no Rio Grande do Sul, ali na fronteira, no limite com Santa Catarina, mas ele é mais estreito. Você tem, então, uma proximidade maior de algumas cachoeiras, mas você consegue ver aquela profundidade enorme e aquele paredão. e aí você consegue, em pouco que você anda, né? Você consegue ter muitas visões diferentes desse Cânion. Então, é como se fosse um beco do Cânion mesmo, onde ele tá ali começando, né? E ele não é formado por um rio que cavou aquilo tudo. São vários que vêm de vários pontos e ali, então, eles nem chegam a se encontrar naquele ponto. Eles estão longe um do outro, mas você tem pontos estratégicos que você consegue enxergar. Não só o Cânion como um todo, mas você consegue enxergar lá embaixo e você consegue enxergar lá ao longe. Então, você chega a enxergar a parte do Parque Estadual da Serra Furada, que ele tem uma certa sobreposição com o Parque Nacional e que fica ali perto do Morro Comprido e tudo mais, que a gente já falou um pouco antes. E é isso, aquela visão a perder de vista, né? É, pra mim, esse Cânion, o mais espetacular talvez tenha sido o tamanho especial. Parece um tamanho próprio pra que, dentro do nosso tamanho humano, seja possível ver a totalidade dele e entender a magnitude dele, mas, ao mesmo tempo, ele não é tão grandioso como outros Cânions que a gente tinha visto em termos de tamanho, que você perde até a perspectiva de entender onde ele começa, onde ele termina. Então, assim, é um Cânion que dá pra você entender o todo e é um Cânion de respeito. Assim, é muito impressionante. É muito, muito impressionante. Agora, eu tava aqui pensando, né, ao longo de toda essa nossa conversa aqui, meu, é muito impressionante esse parque, né? Assim, tem muita coisa bacana. Eu tinha até esquecido, quando você começou a falar do Cânion das Laranjeiras, eu tinha esquecido que a gente não tinha falado dele, né? Porque foram tantas coisas e tantas vivências tão maravilhosas, né? Nascente, cachoeira, cânion, o vento, o calor... Foram muitas vivências mesmo em uma. Muitas. E o mais legal é que a gente descobriu que o ICMBio tá trabalhando pra abrir outras trilhas, né? Tem vários outros atrativos, enfim, que ainda não estão mapeados, né? Acho que são 11 novos atrativos que vão ser abertos, que eles estão trabalhando. Então, assim, é um parque muito rico, né? Realmente. Tem muito a ser valorizado, né? Explorado. Muito rico, muito aberto, muito bem informado, né? Muito bacana, muito bacana. Tchau. 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 Tchau.